Hoje a gente vai dar uma olhada bem de pertinho nessa edição aqui, ó. Grandes Mestres, Tex do Tivitelli. Fica comigo aí, até logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade. Mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente, você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Hoje, galera, olha só quem está aqui, ó. Grandes Mestres, volume 3 já. E do Tivitelli. Essa coleção aqui é aquela coleção que veio para substituir as Grandes Aventuras de Tex, que era, na minha opinião, uma das duas coleções mais bacanas da Editora Mitos. Infelizmente, a coleção foi descontinuada, mas nós não ficamos sem uma coleção, ó, bacana. Foi substituída por Grandes Mestres. Essa coleção aqui, que traz histórias compiladas de grandes artistas, nesse formato incrível, em cores, tá bom? Histórias colorizadas. Nesse vídeo, então, a gente vai tirar ela aqui do plástico. E como já é comum aqui no nosso canal, a gente inverte o ângulo da câmera e dá aquela olhada bem de pertinho, tá bom? Antes disso, eu só preciso agradecer muito a galera que vem me ajudando aí via Pix. Eu deixo a minha chave Pix aqui na tela. Deixo também na descrição do vídeo. E essa galera aí, ó, que vocês estão vendo na tela são as pessoas que estão me ajudando agora, durante o mês de agosto, pra gente tentar acumular aí o valor suficiente pra gente pagar o StreamYard pago. A gente tá utilizando o StreamYard pago porque é a única forma que eu consigo de transmitir três lives semanais aqui no canal. Esse procedimento a gente começou já há alguns meses, desde que a gente tinha ficado com o canal desmonetizado. E a galera curtiu, a gente tá aí fazendo essas três lives semanais. E se não for com o StreamYard pago, isso não é possível, tá bom? Então, a gente sempre faz assim. A galera me ajuda, chega no final do mês, eu pago o StreamYard e a gente tem o StreamYard garantido. Agora o mês de agosto foi financiado pela galera que me apoiou lá em julho. E agora a gente já passa do meio do mês e não conseguimos ainda ultrapassar aí a barreira dos 50% do valor que eu preciso. Mas a gente vai chegar lá. Se você puder me ajudar aí, ó, qualquer valor via Pix, eu agradeço demais, tá bom? Outra forma que você tem de me apoiar também é através do nosso link da Amazon. Eu deixo na descrição do vídeo o link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa. desde o jibizinho até uma Smart TV 75 polegadas. O preço do produto pra você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma também, tá bom? Bom, galera, vamos lá. Olha só aqui a Grandes Mestres. Essa aqui foi a edição lançamento surpresa no Garage Sale da Editora Mythos, né? A gente chegou lá. Ninguém sabia que essa edição estaria disponível lá já. Até porque a edição chegou na gráfica um dia antes. Chegou na gráfica, não. Chegou da gráfica um dia antes do evento. E quando a gente chegou lá no sábado cedinho no Garage Sale, tava lá uma pilha desse jibizaço aqui, ó. Pra gente comprar um jibi incrível. Uma coleção que eu venho gostando bastante, tá bom? Porque traz grandes histórias do Tex, como acontecia lá nas Grandes Aventuras, só que aqui compiladas por artista, né? Então, em cada edição é um artista especificamente. Acredito eu que daqui a um tempo vai começar a repetir os artistas, né? É natural. Mas, por enquanto, esse é o terceiro número. Foram três números com artistas diferentes. Vamos abrir e vamos tirar do plástico aqui, ó. Pra ver como é que tá essa edição aqui. E você que não conhece a coleção ainda, ó. Vai conhecer agora, tá bom? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha. Tirar aqui do plástico. A proposta da coleção é basicamente o que era a H-Tex, né? Só Grandes Aventuras. A diferença é que aqui a capa não é capa dura, né? A capa cartonada. E muita gente, muita gente mesmo, prefere, inclusive, a capa cartonada. Olha só. Capa muito bonita, né? Alombada. Última capa. Olha só que bacana. Sensacional, pessoal. Sensacional. 348 páginas, hein? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só que coisa bonita. A edição é bem caprichada, né? É toda no papel offset. Olha só. E as histórias foram colorizadas, tá bom? São histórias produzidas originalmente em preto e branco. E foram colorizadas especialmente para essas edições aqui. Nessa edição nós temos duas histórias com arte do Tivitelli. Eu só estou dando uma passadinha aqui. Eu quero ver se eu pego aqui o começo da segunda história. Deixa eu ver se tem número de página aqui. Não. Não tem. Só tem o nome da história. Eu queria ver se eu pegava aqui a divisão, né? De uma história para outra. Só para mostrar para vocês antes da gente virar o ângulo. Bom, mas enfim. Não encontrei aqui. E olha. Nós temos então um paratexto aqui, ó. Que começa aqui, já logo na terceira página aqui, né? Segunda página da edição. Olha só. Texto intitulado O Mestre Fotográfico, escrito pelo Júlio Schneider. E esse texto continua lá no finalzinho da edição, nas duas últimas páginas. Olha só. Que bacana. Bem legal, né? E aqui, ao que parece, uma dessas histórias aqui... Vamos ver se é isso mesmo, hein? Não, não é, não. Mas olha só. Tem aqui estampada a capa da Tex 200. Eu tenho essa edição aqui na minha coleção. Cara, muito bacana. Olha que gibisaço legal. Vamos fazer o seguinte. Inverter o ângulo da câmera. Para a gente dar aquela olhada bem de pertinho. Se segura aí, hein? Vamos! Vamos lá. Vamos dar aquela olhada, então, bem de pertinho. Nesse gibisaço, pessoal. Gibisaço mesmo. Olha só, o design da capa da coleção é bem bacana. Eu gostei desse design. Onde aqui, do lado, nós temos o título da coleção, né? Grandes Mestres. E o nome do artista ilustrador contemplado, né? E aqui, então, nós temos a capa da edição. Uma ilustração aí escolhida para a capa. Na lombada, também a mesma coisa. Olha só. Símbolo da editora. Nome do artista. Temos aqui, ó. A estrelinha do Ranger. Título da coleção. E nome do personagem. Bem bacana, né? Então, tá aqui. Olha só. Código de barras. E aqui nós temos esse pequeno texto aqui, né? Tex, Grandes Mestres, é o título da nova coleção com histórias selecionadas. Assinadas por grandes desenhistas da saga texiana. E no nosso terceiro grande mestre só poderia ser Fábio Tivitelli, o mestre do faroeste limpo e claro como o sol do deserto. Sem feios, sujos e malvados, mas cheio de ação e emoção. E para essa edição, mais que especial, selecionamos duas soberbas e trepidantes aventuras completas. A Cidade Corrompida e Missão em Boston. Então, vamos lá. Vamos dar aquela olhadinha aqui na edição. Olha só. Uma ilustração muito bonita aqui, ó. Na segunda capa, né? Bem bacana mesmo. Aqui o frontispício tradicional do Tex, lá desde os anos 70, é o mesmo frontispício. Obviamente aqui com a alteração aí da colorização, né? Fica bem bacana. E o nome das duas histórias, eu acho que a gente poderia ter o número da página aqui embaixo, né? De cada história, eu acho que ficaria interessante também, né? A edição começa então com esse paratexto aqui, escrito pelo Júlio Schneider, né? Um cara que escreve muito bem e grande conhecedor de Tex, né? A gente já tem a participação aí, textos dele, há muitos anos, nos gibis do Tex. E aqui, então, o expediente da edição. E aí, começa a história ali, ó. A Cidade Corrompida. Olha só que bacana. Lembrando, essas histórias são originalmente produzidas e pensadas para o preto e branco, tá bom? Elas foram colorizadas posteriormente. Eu, particularmente, acho que ficaram boas essas colorizações aqui. Não ficaram ruins, não. Eu ainda prefiro as histórias em branco e preto, tá? Mas essas colorizadas aqui, ó, também não ficam ruim, não. E é bacana você pegar uma história que você já leu no preto e branco e ler novamente no colorido. Eu acho até que dá uma motivação para a gente reler o quadrinho, né? E, obviamente, tem aqueles que não leram ainda e vão conhecer a história já colorida, né? Olha só que bacana. Cara, muito legal, né? O jogo de sombra também do Tivitella é muito bom. Muito bom mesmo. Bem bacana, bem bacana. Uma outra coisa que eu acho que poderia ser incluída nessas edições aqui é que gera um trabalho aí de pesquisa, né? Mas a Mitos poderia colocar em que número foi publicada pelo menos pela primeira vez no Brasil ou, então, a última vez no Brasil antes dessa republicação. Eu acho que é uma informação legal. E, assim, nós, leitores e tal, a gente gosta desse tipo de informação, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que seria bacana. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Eu não achei aquela hora e também não sei se eu vou achar aqui. Ah, achei. Missão em Boston. Então, ó, a primeira história. 114 páginas. E a segunda história, então, começa na página 115 e vai até a 340 e alguma coisa. Então, vamos lá. Ó, Missão em Boston. Opa! Aqui a história se passa ali, ó, no friozão. Cara, que bacana. Bem legal. E aqui, ó, isso aqui também eu acho bem bacana, esse cuidado, né? Com a numeração da página, ó. É o text, a estrelinha ali, o título da coleção. Cara, muito legal, viu? Muito bacana mesmo. Bem interessante. Olha isso. Incrível, incrível mesmo. Opa, acharam aqui um cidadão ali, ó. Dormindo na água. Olha só aqui, que bacana. Olha, esse quadro também ficou muito bonito a colorização, né? Cara, bem bacana. É uma coleção legal e eu acho que substituiu bem as grandes aventuras de Tex. Até porque ela tem um preço mais acessível, né? Por causa aí da... Do tipo de capa. E facilita aí pro colecionador, né? Cara, que bacana. Então, aqui, ó, nós temos esse texto aqui. A continuação daquele texto lá. Aqui a capa da Tex 200. Eu tenho essa edição na minha coleção aqui. E aqui a continuação do texto ali. Opa, eu preciso ler isso aqui, hein? Não conheço esse personagem aqui, ó. Leo Pulp. Não conheço, hein? Vou ter que pesquisar sobre. E tem o simbolozinho da Mythos ali. Acho que em algum momento a Mythos publicou essa edição aí. E aqui mais uma arte do Tivitelli. Tá aí. Grandes Mestres. Número 3 trazendo Tivitelli. Vamos fazer o seguinte. Vou inverter o ângulo da câmera aqui. Pra gente finalizar o vídeo. Pra isso, eu preciso virar a página. Vamos! Pronto. Tá aqui, ó. Edição apresentada pra vocês. Mais uma super coleção aí da Editora Mythos. E que coleção bacana, pessoal. Coleção muito legal. Olha, eu estou curtindo demais fazer essa coleção. Se você não conhecia aí, ó. Espero que esse vídeo tenha te trazido algum interesse em ler essas histórias aqui. Muita gente fala, mas é repeteco de história, é repeteco de história. É, é repeteco de história, mas a gente está falando de um personagem com 70 anos, mais de 70 anos de publicação. Então tem muita gente que não leu essas histórias ainda, né? Muita gente. E quanto mais gente conhecer as grandes histórias mesmo do personagem, os grandes artistas que passaram pelo personagem, é melhor, porque aí, tanto a Bonelli lá fora, quanto a Mythos aqui dentro, tem fôlego, né? E novos leitores chegando pra continuar aí o legado do personagem, tá bom? Agora eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido pra deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, até esse momento aqui no vídeo, eu fico muito grato, tá bom? Quero te pedir o seguinte, ó, deixa no campo de comentários o que você achou do meu trabalho, se você curtiu, não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum, pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Pode até colocar o dislike, tá bom? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 2100 vídeos aqui, tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assistam desses vídeos, deixem um like lá também, sem mais delongas.